Viu, viu a gente! Desde o Sábado a gente está aqui na corriente Sendo milhar por viajou, sabe? Sendo milhar A gente chega aqui no meu papo, chega na noite, no fogo, entendeu? Mala o que eu falo de vocês. Mala o que eu falo de vocês. Mala o que eu falo de vocês. É uma bagaçada! Filma, pode filmar! Filma! Vem! Vem mais papel pra filmar! Ei! Ei! Ah! 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 Não ligo! Ah! 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 Não ligo! É a pessoa! Não ligo! Ah! Nogueira! Nogueira! Ah! Sônia, Sônia! Meus banheiros são todos homens! Meus banheiros! Meus banheiros! Pairar! 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 Eu tô tensado! Eu tô tensada! Eu tô enfalhado! Não cheia! E você me matou, meu prato é negro! Corra! Me larga! Me larga! Me larga! Porra! Não vai dar meu peito! Não vai! Caralho! 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 Não vai! Não vai! Não vai! Não é porquê avraam a Skyrim? Sim up no Capital! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! ançosmtų! 3 3